fala galera muito bom ver vocês novamente aqui no nosso canal no vídeo de hoje eu quero mostrar uma das minhas receitas favoritas para um café da manhã um café da tarde é um bolo de manteiga com baunilha então quer aprender a fazer essa delícia assista o vídeo até o final e é claro se você não por aqui eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações curtiu a ideia então vem comigo então vou iniciar a minha receita aqui no fogão adicionando uma panela onde eu vou colocar 120 ml de leite também 120 gramas de manteiga ou margarina e vamos derreter tudo muito bem depois que derreteu tudo vamos adicionar aqui em um recipiente à parte e peneirar uma xícara de farinha de trigo sem fermento então eu vou adicionar aos poucos 5 gemas de ovos adicionando uma uma e mexendo muito bem homogenizando tudo e eu vou pegar as 5 claras correspondente a 5 gemas e bater tudo muito bem para formar a nossa net quando dobrar o volume já esbranquiça bem a nossa clara vamos adicionar uma xícara de açúcar aos poucos com a batedeira ligada olha só a nossa claras em neve já está pronta vamos adicionar junto com a massa e mexer tudo muito bem até ficar tudo bem uniforme e então por último vou colocar uma colher de sopa de essência de baunilha uma colher bem generosa e a nossa massa já está pronta lembrando que ela não vai fermento aqui eu tenho uma forma de 10 centímetros de altura por 20 de largura que eu coloquei aqui um papel manteiga no fundo você pode colocar óleo ou tá com o que você achar melhor vamos adicionar tudo aqui muito bem e no fundo da forma eu vou colocar aqui um plástico papel alumínio e junto com papel alumínio vou colocar aqui uma forma maior e fazer aquele nosso famoso tradicional banho-maria colocando água fervendo na lateral na forma maior feito isso vou levar no meu forno pré-aquecido 200 graus por 40 minutos e já é o suficiente olha só já assou tudo muito bem ficou aqui 40 minutinhos no meu forno e olha só que incrível cheiro de baunilha contagia todo o ambiente ele não cresce porque eu não coloquei fermento evidente porque a ideia é ser um bolo bem úmido aquele bolo molhadinho e super fofinho e muito cheiroso também e olha só como ficou a textura e a maciez realmente incrível um bolo muito charmoso espero que vocês tenham gostado espero que esse vídeo tenha sido enriquecedor para você que de alguma maneira você se beneficiou se você gostou por favor deixa o seu gostei e se você é novo por aqui se inscrever no nosso canal um abraço e nós nos vemos nos próximos vídeos tchau e aí e aí